27 de outubro é dia do patrimônio mundial audiovisual. É dia da TV Ovo viajar no passado e reverenciar todas as histórias registradas, montadas, exibidas e compartilhadas até aqui. É dia de olharmos para a produção audiovisual como uma ferramenta de memória, de representatividade, de fonte de pesquisa, de transformação e de reflexos da sociedade. Armazenamos em nossos computadores, HDs e redes sociais uma herança audiovisual que é patrimônio, é legado, história viva e eternizada. As imagens em movimento, os sons captados, os depoimentos e as centenas de sequências de cores e formas são preservadas por nós e permitem que as futuras gerações acompanhem contextos, culturas, tradições e identidades. E que a geração atual também tenha acesso a toda essa diversidade de conhecimentos e modos de ser. Preservar e manter vivo o patrimônio audiovisual é fundamental para não esquecermos nossas origens, para enxergarmos o hoje de forma ampla e termos ideias de um futuro onde a memória seja o incentivo para seguir adiante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho